Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Luto News. No vídeo de hoje temos uma triste notícia, mas antes de qualquer coisa peço que inscreva-se e deixe seu like. Obrigada! Ela não imaginaria que após ir para casa depois de um dia cansativo de trabalho, seria os seus últimos momentos com vida. A apresentadora sem ter sentido nada durante o trabalho venha a falecer, aos 58 anos de idade. De acordo com o noticiado, a jornalista chegou em casa, jantou, tomou banho e logo após havia ido dormir, mas infelizmente ela acabou falecendo, sem sentir nada, pois a comunicadora teve um infarto fulminante enquanto dormia e não resistiu. Trata-se da jornalista apresentadora Paula Pires, que se destacou em importantes emissoras daqui do Brasil. A jornalista passou pela Rede Globo, onde fez trabalhos na redação da emissora. Conhecida por sua dedicação, Paula foi repórter e também colunista. Ela ainda teve passagens pela antiga TV Manchete e Correio Brasiliense. Que Deus possa confortar todos os seus familiares, amigos e admiradores. Descanse em paz. Paula Pires